Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nossa, eu chego mais perto de hoje, tem uma mensagem importantíssima para o nosso coração Por isso, prepare-se, por favor, pegue a sua bíblia, a minha já está aqui, e vamos meditar em um texto muito importante da palavra de Deus Mas antes de eu começar a leitura do texto e a meditação, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal Por favor, se inscreva, vai lá e clica naquele botãozinho vermelho e se inscreva, por favor, ok? Número 2, eu gostaria que você também curtisse as nossas publicações, os nossos vídeos Quando você curte e quando você se inscreve, o YouTube percebe que o nosso conteúdo é relevante, tem uma mensagem importante E com isso, nós vamos ter mais abertura para levar o evangelho a mais pessoas Número 3, comenta o vídeo, vai lá nos comentários, diga assim, louvado seja Deus, obrigado pela mensagem, Deus é bom, Deus falou ao meu coração Escreva alguma coisa ali, faça o seu comentário, tá bem? E número 4, envia esse vídeo para os seus amigos e os seus familiares Dessa forma, você faz parte da minha equipe, onde a gente pode juntos levar esperança para mais pessoas Combinado? Muito obrigado O texto que eu vou ler está em João capítulo 10, verso 16, que diz assim Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor Bem, eu gostaria de começar chamando a sua atenção lá para o livro de Gênesis Quando o homem pecou, o ser humano se afastou de Deus Isaías 59, 1 e 2, fala exatamente isso, que o pecado faz separação entre Deus e o homem Isso ocorreu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, certo? Aí você vai para Gênesis 3, 9, e a Bíblia diz que Deus resolveu, decidiu procurar o homem E o texto diz, e perguntou o Senhor Deus ao homem, onde estás? Esta pergunta mostra um Deus em movimento Um Deus que toma iniciativa, um Deus que vai atrás E foi isso que Deus fez, começou uma busca pelo homem lá no Éden E continua a busca até o dia de hoje, não é verdade? Por quê? Porque o pecado não apenas nos afastou de Deus Mas o pecado vive nos levando a querer buscar aquilo que é carnal, material, passageiro, transitório E aquilo que é espiritual, que é celestial, que é divino A nossa natureza não tem o desejo natural de buscar isso Então Deus começou aquela busca para encontrar o ser humano perdido e para resgatar Essa história aparece em Lucas 15, naquelas três parábolas Da ovelha perdida, depois da dracma perdida e do filho pródigo perdido Ali você vê que os três estavam perdidos Mas os três foram encontrados e foram resgatados e foram salvos Isso quer dizer que Jesus um dia viria para morrer na cruz para salvar cada um de nós Essa busca de Deus lá no Éden, onde estás? Continua até hoje Continua hoje aqui na sua cidade, aqui no seu bairro, aqui na sua casa, aqui na sua família Deus continua procurando a senhora, o senhor, eu e você Entendeu? Ele continua perguntando onde você está Então Deus está interessado em nos encontrar Quando você vai para Apocalipse 3.20 Você vê essa mesma ideia lá do Gênesis, lá do Isaías 59 Sendo repetida de forma muito contundente em Apocalipse 3.20 Quando diz ali Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Esse texto mostra um Deus insistente Um Deus que persevera em encontrar o homem e salvar o homem Um Deus que tem interesse no nosso bem-estar e na nossa salvação e vida eterna Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, extraordinário Que não desiste da gente Continua insistindo, lutando e buscando para nos salvar E esse texto que eu li, que é João 10, verso 16 O texto fala assim que Deus tem outras ovelhas que não são desse aprisco Isso quer dizer que algumas ovelhas de Jesus já foram encontradas, já foram resgatadas E já estão salvas em Cristo e já estão na igreja, firmes na fé Mas o texto diz que existem outras ovelhas que ainda não foram encontradas, que ainda não foram resgatadas E que ainda não estão no aprisco verdadeiro Mas são ovelhas de Jesus Estão em outros aprispos, em outros lugares Com outras ideias, com outras filosofias Com outras ideologias Com outras doutrinas, com outros pensamentos Entendeu? Estão caminhando por caminhos errados, diferentes Mas são de Deus Então existem pessoas que estão em caminhos contrários aos caminhos bíblicos Porém são pessoas de Deus Quando a verdade chegar até elas, elas vão aceitar Elas vão sair do lugar em que estão e unir-se-ão ao povo de Deus É isso que o texto está dizendo quando ele fala assim Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco Entendeu? Aí esse texto me faz pensar em pessoas de outras religiões mundiais Ou seja, não é só pensar no cristianismo Pensa por exemplo no budismo, no islamismo Pense no espiritismo, pense no judaísmo Pense no xintoísmo Pense nas religiões orientais, asiáticas Então Deus tem seus filhos em lugares que nós mesmos não imaginamos Mas Deus tem os seus filhos E o texto diz assim na segunda parte A mim me convém conduzi-las Ou seja, Jesus está falando assim Eu vou conduzir essas ovelhas Eu estou conduzindo e vou conduzi-las Ou seja, o trabalho com elas eu vou fazer E Jesus faz através de nós Através de uma mensagem na rede social Através desse canal aqui Através de outros canais Através de outros pregadores Outras pregadoras Deus tem várias formas de buscar essa ovelha Essa pessoa Como ele fala assim A mim me convém conduzi-las Nós somos as mãos de Jesus Nós somos os instrumentos dele Para alcançar essas pessoas perdidas E o texto termina dizendo assim E elas ouvirão a minha voz E então haverá um rebanho e um pastor Isto quer dizer o seguinte Que as ovelhas de Jesus As pessoas sinceras Mesmo as que estão em outros apriscos Quando elas ouvirem a mensagem verdadeira de Deus Elas ouvirão a voz Elas vão entender que essa é a mensagem Que essa é a voz do bom pastor E diz o texto Elas ouvirão a minha voz E vão aceitar Aí sim finalmente haverá um só rebanho E um só pastor Aqui está mostrando que Jesus está Unindo o seu povo Reunindo o seu povo No mundo inteiro Para que haja finalmente um só rebanho E um só pastor E Jesus é o pastor E o rebanho é a igreja verdadeira Mas não esqueça que por outro lado Satanás também está lutando Para ajuntar os seus Para fazer o seu ecumenismo Então aqueles que não aceitam a verdade Que não são sinceros Que usam a Bíblia com outras intenções E que são rebeldes Estas pessoas Também serão unidas pelo inimigo E também eles vão ter um rebanho O ecumenismo do mal Entendeu? E finalmente Como diz a Bíblia A humanidade vai estar dividida em dois grupos Os que são de Deus E os que não são Os que aceitaram a salvação E os que rejeitaram a salvação Os que guardam os mandamentos de Deus E os que não guardam e rejeitam Entendeu? Então a grande questão é a seguinte Hoje Quando você está vendo essa mensagem Esse vídeo Aqui no nosso canal Você não acha que Jesus está falando com você? Você não acha que Jesus está chamando você Para que você tome uma decisão? Você não acha que o foco Tem que estar na Bíblia Em Jesus Nas suas promessas E na vida eterna? Então muitas vezes Você até é uma pessoa religiosa Mas o seu foco está distorcido Ou está num lugar que não deveria estar Então eu convido você hoje A abrir seu coração E ouvir a voz de Jesus O bom pastor Ele ama você Ele chama você Ele quer levar você Para o reino dos céus Então Abra o coração Deixe Cristo entrar Tome uma decisão definitiva Você que sempre assiste os meus vídeos Você que sempre acompanha as mensagens Da igreja Adventista Pela TV Pelo rádio Pela internet Ou na própria igreja Mas você não toma uma decisão Entendeu? Você assiste Gosta Se emociona Tal Mas falta aquela decisão final E hoje eu convido você A tomar essa decisão E a se entregar completamente A Cristo Jesus Amém? Você aceita? Diz que sim Muito bem Parabéns Então escreva nos comentários Curta esse vídeo Se inscreva no canal Escreva aqui nos comentários Manda o vídeo para alguém E procure uma igreja Adventista Do sétimo dia Mais perto da sua casa Você vai ver a bênção que é Na sua vida Combinado? Amém Deus te abençoe E Deus seja louvado Eu vou orar por você E você ora por mim também Por favor Vamos orar Meu Deus e meu Pai Nosso Deus e nosso Pai Obrigado porque o Senhor É tão misericordioso Para conosco Que ainda nos busca E insiste Em nossa salvação Mesmo quando O ser humano É rebelde Nesse momento Eu te agradeço Por isso E quero colocar Essa pessoa Nas tuas mãos Que o Senhor Abençoe Essa mulher Esse homem Esse jovem Esta pessoa Que está tomando Uma decisão Ao teu lado Que o Senhor Abraça essa pessoa E conceda a ela A vitória A salvação eterna Em nome de Jesus Amém Amém Aquele abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser Transcrição e Legendas Pedro Negri